O Coffee Break, CIO Computer World, está hoje com Teresa Virginia, da Microsoft, para conversarmos sobre o que foi o Building the Future, o maior evento de transformação digital em Portugal e que é trazido e efetuado pelas mãos da Microsoft, que teve aqui três grandes desafios, já lá vamos, mas teve 21 mil participantes online e 150 mil visitantes únicos durante três, quatro dias. Três dias. Três dias. Muito obrigado mais uma vez por nos proporcionar esta conversa e eu ia dividi-la pelos três momentos que este evento teve, mas antes de ir a cada um desses momentos há algum que falámos aqui com algum foco no início ou antes, na análise do pré-evento, teve a ver com o Job Challenge, que teve 300 entrevistas para futuros empregos ou futuros talentos a serem aproveitados. Uma semana é pouco, mas pode-nos dar uma ideia de como é que correram estas entrevistas e como é que está o andamento das mesmas? Muito bem, João. Primeiro, agradecer aqui o convite para estar presente neste Coffee Break, é sempre um prazer falar convosco. E efetivamente o Job Pitch Challenge deste ano já decorreu. Ele começa uns meses antes do Building the Future, onde nós com outras 20 empresas, nós, quando eu digo nós a Microsoft e com 20 outras empresas, fazemos um desafio aos candidatos para se candidatarem durante estes três dias, terem conversa com os CEOs, com os CIOs, com a leadership das várias empresas para se candidatarem a oportunidades reais de trabalho. Eram mais de 80 oportunidades e tivemos aqui cerca de, no total, 500 candidaturas ao Job Pitch Challenge, depois fizemos uma seleção das pessoas a entrevistar e durante estes três dias tivemos realmente 300 entrevistas para estas 80 vagas. Neste momento o que nós sabemos é que as empresas continuam em contato com os candidatos para agora sim começarem a fechar essas oportunidades e elas transformarem-se em funções, em trabalhos, em estágios reais para este talento que conseguimos trazer de todo o país. Muito obrigado, Teresa. Vamos agora passar ao evento propriamente dito, aos três dias de evento, que no primeiro dia se conversou, discutiu e debateu um olhar para o futuro. Que futuro é este que saiu do Building the Future? É um futuro, sem dúvida, mais digital, mas que olha sobretudo para as oportunidades que esse digital nos traz. De manhã, na manhã do primeiro dia, nós olhámos para um futuro um bocadinho mais disruptivo, assim mais distante, que hoje em dia ainda parece apenas um sonho. Falámos do que é que era o espaço, falámos das oportunidades também muito desta nova economia do espaço, falámos da ética na inteligência artificial e também de que forma é que nós conseguimos confiar neste digital, porque na nossa vida cada vez está mais assente nestes pilares digitais e como é que nós também conseguimos estar à vontade e confiar a nossa vida nessa nova framework. Mas também tivemos aqui muitos convidados, depois também à tarde tivemos aqui um convidado muito interessante, uma miúda que tem 16 anos, é uma inventora, Jean Tanjali Hao. Ela foi considerada a miúda do ano pela Times Magazine e foi super inspirador ver realmente uma miúda que vai ser ela assim o futuro, dizer o que é que ela faz hoje naquela idade para se transformar realmente uma inspiração para todas as pessoas, sejam elas novas ou velhas, porque é uma miúda com uma grande capacidade de invenção e pensar também no que vai ser o futuro. Só de também dizer aqui que à tarde trouxemos aqui alguns assuntos também muito próximos para Portugal. Trouxemos, por exemplo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos a falar do que é que vai ser Portugal nos próximos anos e o que é que nós deveríamos fazer para mudar este futuro, que apesar de já estar bastante fechado ainda tem aqui muita margem de manobra para podermos fazer diferente. A verdade é que nós tivemos tantos assuntos, mas eu destacaria esse e mais um que também destacámos e falámos na tarde do primeiro dia que foi se vamos ou não ter uma semana de quatro dias. É um hot topic, neste momento o UK já está a fazer um trial de 30 organizações experimentais estando no formato de trabalho e não deixa de ser desafiante porque temos que olhar e foi o que fizemos, tanto do ponto de vista das pessoas, mas também do ponto de vista das organizações. muito bem. Nós vamos tentar depois, para quem nos está a ouvir, que estes destaques que a Teresa nos traz aqui tenham de alguma forma de visualizar os vídeos, ainda estão online, ainda há forma de ver estas intervenções? A plataforma fechou no dia 4 de fevereiro, portanto na passada sexta-feira, mas nós vamos libertar os conteúdos agora à medida que vão passando os meses. Neste momento estamos ainda a tratar dos vídeos porque eles têm que ter algum tratamento para depois serem colocados no site do Building the Future. Muito bem. Vamos passar ao segundo tema e o segundo tema traz um conjunto de questões interessantíssimas que são as pessoas e o planeta. Acredito que tenham tratado de problemas do nosso planeta. O que é que mais destaca desta relação entre as pessoas e o planeta? O que é que mais falaram no evento? Eu acho que a parte da manhã que foi dedicada às pessoas teve provavelmente as melhores sessões de todo o evento. Eu gostava de destacar o Peter Scott Morgan. Ele, ao tal, intitula-se como o primeiro cyborg humano. Ele tem realmente aqui um desafio a nível das suas capacidades devido a uma doença degenerativa e é através da tecnologia que ele consegue falar e consegue interagir com o mundo que o circunda e realmente foi super inspirador. Eu acho que houve muita gente lágrimas nos olhos porque realmente é um exemplo de como uma pessoa com a sua vontade e com a ajuda da tecnologia pode realmente fazer com que o seu futuro e a sua vida seja bem diferente. Portanto, isto é realmente algo a não perder agora quando nós colocámos os vídeos disponíveis. Da parte da tarde falámos de planeta, falámos de como é que nós conseguimos que a nossa pegada seja menos pesada a nível de sustentabilidade. e destacaria se calhar aqui o Bruno Sanchez Andrade Nunes, que é da Microsoft e que fez uma demonstração muito interessante do que é o Planetary Computer, um computador que a Microsoft está a colocar gratuitamente, a dar acesso a todas as organizações e pessoas, de forma a que elas tirem a inteligência para poderem a elas também contribuir, desenvolver aqui soluções para contribuir para um planeta mais verde. Virginia, Teresa Virginia, para terminarmos, aquilo que é, do meu ponto de vista, o principal tema e aquilo que mais diretamente eu sigo, que é a educação e, não só a educação, como o dar ferramentas às pessoas, quase como que uma transformação nas diversas profissões, porque caminhamos para um mundo cada vez mais digital, aliás, como dissemos aqui atrás. Que grandes mensagens é que se tiraram deste evento? Há esta mensagem forte que eu gostaria que, acredito que não tenha saído, que é assim que o governo do Marcoso vai correr para corpor as escolas todas com internet, sei que não é isso, não é essa parte, mas eu gostaria de saber, houve esta capacidade de que as pessoas percebessem de uma vez por todas o quanto é importante na educação e na transformação das suas carreiras ter o digital como ferramenta principal? Eu penso que sim, acho que foi bastante inspirador e vimos muitos exemplos de como realmente o digital pode melhorar a educação. E é sobretudo essa temática que nós queremos aqui trazer e quisemos trazer, foi de que realmente o futuro pode ser diferente, mas tem que passar por um presente onde a educação tem que se reinventar e reinventar através da tecnologia e através de dar acesso aos professores e aos alunos de novas ferramentas que realmente os ajudem a trabalhar num mundo que vai ser diferente. E parecendo que não, parece que estamos a tratar ainda de coisas muito complicadas, mas como diz o João, há coisas também básicas para se resolver, como o acesso à internet, o acesso a PCs, o acesso ao software necessários para realmente haver aqui uma educação distinta e que acompanhe as necessidades da atualidade que é já mais digital. Depois também nós fizemos questão deste ano não falar só sobre a educação formal, mas desta educação que é necessária ao longo da vida, porque antes tirava-se um curso e ficávamos realmente com as skills necessárias para desempenhar uma função no resto da vida e hoje em dia facilmente ficamos obsoletos e temos que ter uma aprendizagem ao longo da vida. Destacava aqui a parceria que nós fazemos com a Fundação José Neves, com quem fizemos uma co-curadoria dessa tarde do terceiro dia e que realmente também nos ajudou a interpretar aqui os grandes dados da situação de como é que Portugal está a nível da educação e a nível de skilling e desenvolvimento de competências, porque realmente para delinear uma boa estratégia é necessário também ter esta compreensão de onde estamos e de realmente das áreas onde podemos melhorar e a Fundação José Neves ajudou-nos e muito bem a compreender o status da nação. Beleza, muito obrigado por esta curta conversa, porque com este tema e com aquilo que foi desenvolvido teríamos muitas horas para conversar, mas isso já passaram nos três dias de evento. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade de conversarmos. Eu deixo só uma mensagem. Às vezes não é só ser líder e vender tecnologia pelo mundo fora. Este papel que a Microsoft faz, goste ou não se goste da empresa, é fundamental para o desenvolvimento das sociedades. Bom dia e até amanhã. Obrigada, João.